Este vídeo já vai começar Há uma cachada E muita diversão É que encontrarás vídeos Para te distrair Gostas vocês que Pode até nos discutir Pode vir ao meu canal Aqui não te arrependerás Pode até mesmo Ver-me deitado Bom dia pessoal De aqui fala O Lightning McKing Macacada e muita diversão E sejam todos bem-vindos A mais um Gameplay A jogar mais uma partida rápida Ao PES 2012 Para Wii Dentro da Wii U Por assim dizer E o que iremos fazer Para tornar esta partida rápida E que valha a pena Vamos jogar aos penaltis Para não parecer a mesma coisa Vamos por uma equipa diferente a jogar Sem ser a do Cristiano Ronaldo E vamos pô-los a jogar A outra equipa diferente E a equipa que ganhar pontos Que ganhar mais golos Nos penaltis Que mais golos fizer nos penaltis Ganha E não há prémios Atenção Por isso o que dizem Prontos para isto Porque é já que começamos É já já Logo Bora Tenho uma vitória a jogar Com este comando da Wii Que está difícil jogar assim Gusta? Devemos não sentir uns surturos Devemos não sentir uns surturos Uns autenticos surturos Porque na Nintendo 6 Dá para jogar se a desligar apontar É nada Porque tem os controles E não só com o movimento Está preciso mexer os icons Para fazer movimento E o resto É só com os botões E os controles Nem Ok Não quer ser feliz Já sei como é Mais uma vez Tive de tirar o som Para não levar com a copyraise De lado nenhum Vamos lá ver Penaltis Jogamos com isto Escolhemos o local Ok Vai escolher por exemplo Ai Meu braço Outras ligas Vamos lá ver o que temos aqui O Sporting O Sporting Dada used to know To know Bora lá Contra Vamos lá ver Vamos fazer isto ficar É pico O Atlético de Madrid Pronto Já está E agora É só avançar Siga em frente Seguir em frente Fico com as primeiras Camisas E E whatever Vai escolher o Alvalade Vai escolher o Alvalade Vai O que merece isto O Alvalade merece Merece ter estes grandes Estas grandes equipas Ok Isto não funciona aqui Estas definições não funcionam Porque vou jogar penaltis Ok Já está O Alvalade Está bom Estou 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 O que é que é que é que é que é o Alvalade Marca Não Vamos lá Tive de abaixar um bocado o volume, porque ficava um bocado alto, mas parece que continua alto no mínimo. Ou seja, aqui isso não deu em nada. Olha aí, Paulo. Isso não é bom depois. Isso não pode falar. E falamos. Estou colocando perto do palo, que está bem, mas ele foi fora. Estão deixando seus lugares. Não podem falhar nenhum outro penalti. Estão deixando o Atlético de Madrid. Estão deixando o Atlético de Madrid. E tudo isso é porque não sei jogar com estes comandos aqui. Tenho-me habituado a jogar com estes comandos. Tenho de aprender a usar estes comandos bem. Se quero ganhar jogos. Já joguei contra o Real Madrid e não deu em nada. Já fiz um gameplay a jogar com o Real Madrid e não deu em nada. Não ganhamos nada porque não sei jogar estes comandos. Aqui está a ser a mesma coisa, meus colegas. Não vamos lá. E bem. É isto que temos. É isto que temos. Ah, é aquilo lá. Não vou sair já. O que sim vou fazer será acabar por aqui com o vídeo. Não sejam despedidos que deixem um like se todos neste vídeo. E se o YouTube não tiver marafada, pode desativar os comentários. Ao ponto disso. Pode comentar à vontade do que achar aqui em baixo. E não se esqueça também de se inscrever no meu canal. E clicar no sininho das notificações. Para não perder nada e ficar atento do que se passa no meu canal. E partilhe este vídeo. Curto. Este pequeno vídeo. A jogar mais uma partida rápida ao PES 2012. Por falta de tempo. Mas partilhe para a vossa família, amigos. Para que querem ver este vídeo com as carotas. E querem que o vêsse caso gostem do meu conteúdo. E a gente vê-se num próximo vídeo. Que este vídeo já vai chegar ao fim. A jogar uma partida rápida ao PES 2012. Sporting contra o Atlético de Madrid. Ganha o Atlético de Madrid. Por isso. Um grande abraço e que tchau. Fui. 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 Tchau.